Semana passada lancei um vídeo aqui no canal falando sobre a delicada situação do brasileiro Rafael dos Anjos, de 35 anos, que vem de 4 derrotas nas últimas 5 lutas e cujo contrato expira exatamente na sua próxima apresentação. E considerem que a agenda, a rotina do ex-campeão é uma das mais difíceis já vistas no MMA. Só no peso leve ele pegou Ben Henderson, Donald Cerrone, Anthony Petsch, Nate Dias, Ed Alvarez, Tony Ferguson, Habib Nurmagomedov e assinou pra pegar o McGregor. Entre os meio médios, Kamaru Usman, Kobe Covington, Leon Edwards, Kevin Lee e Michael Chiesa. E mesmo assim ele não tá procurando qualquer tipo de ajuda. O cara sugeriu Petsch, Stephen Wonderboy Thompson e Santiago Ponzinibel como possíveis adversários de uma luta tão importante que pode definir o seu futuro profissional. E considerando que o Showtime agora persegue uma super luta com o Anderson Silva, provavelmente sobraria mais uma bucha de canhão pro Faixa Preta. Na entrevista pro site MMA Fighting, dos Anjos num tom bem humilde disse que gostaria de renovar com a empresa, mas que eles ainda não tinham demonstrado interesse e que ele não se sentia no direito de desafiar ninguém, porque tava em má fase. Esse tom chamou a atenção do Chael Sonnen, que em seu canal aqui no YouTube fez um vídeo bem legal levantando a moral do cara. E eu concordo, afinal estamos falando de um ex-campeão da categoria mais concorrida do mundo, que subiu de peso, venceu dois ex-campeões até 77kg, né? Tarek Safedini, do Strike Force, e Rob Lawler, do próprio UFC, e chegou a disputar um cinturão interino. Esse cara ainda nunca escolheu o adversário e é extremamente assido, tem média de mais de duas lutas por ano e em quase 12 anos de Ultimate. Considerem aí também que ele já salvou a empresa várias vezes, tapando o buraco, né? Trabalhando sem o preparo adequado. Seguindo em frente, nos últimos dias ele lançou um vídeo no seu Instagram agradecendo o Sonnen pelas palavras e contando uma novidade. RDA está agora no meio de um processo que deve durar 15 dias para ver se ele consegue bater novamente os 70kg que o consagraram. Pedalando e visivelmente mais fino, ele se mostrou animado, confiante que vai chegar na marca. Então esse corte de peso, que parecia inviável em 2016, volta à pauta com força total. E falando em brasileiros, Rafael junto com Patrício Pitbull, Gilbert Durinho, já ouvi que o Borrachim é assim também, são aqueles obsessivos, compulsivos, com força de vontade suficiente para treinar 365 dias por ano em períodos diferentes, sábado, domingo e feriado, até completar a missão. Imaginando que ele seja bem sucedido, ele estará sim se reinventando, como sugeri no vídeo, a última dança. Claro, não imagino que seja fácil. Do ponto de vista físico, o Rafael infelizmente está num limbo. Pequeno demais para meio médio, grande demais para o peso leve. Mas não vão fazer a categoria até 74 quilos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, se tem um cara obstinado e que consegue, esse alguém é ele. E a pergunta que eu faço é, vocês não acham que ele voltaria para o peso leve para bagunçar o ranking? Tirando o top 6, onde todo mundo já está praticamente arranjado, né? Habib com Justin Gaeth, Dan Hooker com Dustin Poirier, McGregor esperando e Tony Ferguson ainda se recuperando. As opções na sequência são Paul Felder, que se aposentou, mas a gente sabe como a banda toca, Charles Dubronx, All Iaquinta, Kevin Lee que ele já venceu e o CDF, Carlos Diego Ferreira. Eu não sei para vocês, mas para mim, se o dos Anjos não estiver muito avariado pelo corte de peso brutal, ele é favorito contra os 5. A trocação dele evoluiu muito, ficou muito boa nos últimos anos, tanto que as derrotas dele com 77 quilos foram via grappling, né? Jogo de grade, bota para baixo, ground and pound, segura ele no chão. Caras bem maiores. E de novo, no peso leve, ele vai ficar muito pesado e muito forte. Botá-lo para baixo vai ficar bem mais difícil. Ser campeão de novo a essa altura do campeonato é óbvio que é bem complicado, né? A galera mais jovem está aí voando. Mas é inegável que sem a enorme desvantagem que ele tinha entre os meio médios, né? De alcance, de altura e de peso, ele é luta dura para qualquer um desses tops. E aí sua vida ganha uma nova perspectiva, um novo ânimo num cenário em que ele tem 14 vitórias no Ultimate. Quem sabe com alguma sorte, um bom timing, ele não tromba novamente com o Conor McGregor. Ele já tem todo um histórico com o cara e, no momento, dentro do MMA, essa é a maior chance de alguém embolsar uma bolada e garantir uma aposentadoria muito confortável. De todo modo, boa sorte para o Rafael, que como já disse aqui no canal, é um dos maiores trabalhadores que esse esporte já viu. E agora, mesmo com as costas contra a parede, não relaxa, não desanima e não se entrega. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa manobra? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. No último vídeo eu falhei sobre Anderson Silva vs Anthony Pettis. A possibilidade dessa estranha superluta. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado.